É muita música Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui Vamos com calma devagar que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar Juga fome com vontade de comer Você me olha mó de lado pra me seduzir Acende a luz pra ver desejo minha cara Segura a fera, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na tua boca pro vestido tão escapulir Se alguém nos pega, é sacanagem Quebrar o clima dessa viagem O nosso filme não pode queimar você Mas quando bate a tentação a gente brinca sem noção Pede a linha sem querer saber Aí é outra dimensão quanto o planeta e nós dois E nada fica pra depois Cara na cara, pele na pele Suor pintando, copo em febre Você em transe sussurrando, copo em febre Você em transe sussurrando, copo em febre Você rascando a minha roupa embaixo do meu sol Cara na cara, pele na pele Suor pintando, copo em febre Você em transe sussurrando, copo em febre Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui Vamos com calma devagar que desse jeito ninguém vai morrer Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar Junta fome e tua vontade de correr Você me olha, morte da luz pra me seduzir Acende a luz pra ver, deseja Segura a fera, tem que ser Pagarinho pra ninguém ouvir Vou pôr a mão na tua boca Progir o nosso capolinho Se alguém nos pega é sacanagem Quebrar o clima dessa viagem O nosso filme não pode queimar você Mas quando bate a tentação a gente fica sem noção Pede a linha sem querer saber Aí é uma outra dimensão Quanto valeu de nós dois E nada fica pra tempo Cara na cara, pele na pele Suor pintando, copo em febre Você em transe sussurrando, segurando a voz Eu viajando, você na boca Você rascando a minha roupa embaixo do meu sol Cara na cara, pele na pele Suor pintando, copo em febre Você em transe sussurrando, segurando a voz Eu viajando, você na boca Você rascando a minha roupa embaixo do meu sol Cara na cara, pele na pele Suor pintando, copo em febre Você em transe sussurrando, segurando a voz Eu viajando, eu viajando Céu da boca, você rascando a minha roupa embaixo do meu sol Fala baixinho que ninguém pode saber Que a gente tá aqui Você rascando a minha roupa Fala baixinho que ninguém pode saber Que a gente tá aqui Fala baixinho que ninguém pode saber Fala baixinho que ninguém pode saber Fala baixinho que ninguém pode saber Fala baixinho que ninguém pode saber